Ela quer ver o meu modo seninho, ela não liga se eu sou de Churiki, porque sabe que eu tô com que narutim, pra revezar o musica... Salve, salve meus queridos Zés, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal react 2.10 Opa, olha quem tá aí mano, The Voice Zé chegando, as datas e horários, todas as informações vão ser passadas na aba comunidade do canal E outras informações referente a regras, como participar, tá tudo no banner mano, lá na aba comunidade, só dá uma chegada lá, demorou? E lembre-se que a Ali Magazine é a nossa patrocinadora aqui do canal, graças a ela que eu consegui trazer a parte 4 aqui do The Voice Zé Então meu querido, você gosta da cultura nerd, geek, tecnológica, dá uma olhada no site deles, que durante esse mês sempre vai ter um item novo lá perdido na coleção da Geek Master Com 10% de desconto, usando o cupom Zé10, tudo junto, Zé10, e acabou assim mano, 10% de desconto é teu E vamos ao que interessa, porque Felícia Rockinson está de volta, caramba Felícia, que sardade, que sardade de tu E você ainda me vem com essa aqui, que eu vou falar pra você, LOL não é o jogo que eu mais me interesso A galera da Live manja da minha crítica ao LOL em si, mas a série da Netflix sobre LOL, Arkane pra mim foi uma das séries mais incríveis que eu tive a oportunidade de assistir E trazer até no canal secundário, que já já ele vai voltar, viu? Eu só tô esperando o Strike sair de lá Porcaria mano, não acredito ainda O Strike dói mano, dói muito Felícia Rock, belo desastre, Jinx, Arkane, com produção do Monstrengo do WP E por falar em Monstrengo, logo em seguida vem ele, rap do Garou, One Punch Man O mal absoluto, Flash Beats, com produção de CD, deixa de esquecielos Então meu querido já se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo pra geral e lembre-se que aqui é vídeo novo todo dia E estamos na nossa meta de Zé 100k, pegando 100k até o final do ano, vou me transformar num Robotnik completo, com direito a roupa, cabelo raspado e bigodão Top, tá ligado? Então conto com você mano, se inscreve aí Vamos lá então mano, Felícia 1, 2, 3 Bye Hey Rockers, agora você também pode escutar no Spotify e em todas as plataformas digitais Link na descrição Eu sou um belo desastre Sou a personificação do caos A explosão é uma arte Que leva às oés da capital Eu sou um belo desastre Deixo a impossibilidade me guiar E meu destino é ser desgaste Pois todos dizem que eu dou azar Dentro da minha mente não paro de escutar Oh, tava com saudade de escutar essa voz aí mano Não soube mais não, pô Não Tudo era simples E minhas armas tão pouco letais Não há como impedir a bomba de escutar E todos sabem como agora devem chamar aquela doce criança Que eu e você já deixamos pra trás Desista de tentar me recatar Eu não vou mais deixar Suas mentiras mexerem comigo Na loucura pude me encontrar E por fim aceitar Que o mundo é o meu inimigo Se o passado morreu Foi você que escolheu Então por favor não me abrace Porque vou espalhar meu azar Na forma de massacre Eu sou um belo desastre Caraca mano, que foda E bota belo nisso Caraca, eu ia até que passou Nananananana Ó Correndo atrás de aprovação De quem nunca foi de verdade Tudo que recebi foi traição Pela subferia, sou minha companhia Em sonho da seguida, em ato já na guia Mas tô melhor assim, pois só confio em mim Agora sou perfeita desse meu jeito ruim Desista de tentar me resgatar Eu não vou mais deixar suas mentiras descerem comigo Na loucura pude me encontrar E por fim aceitar que o mundo é o meu inimigo Se o passado morreu, foi você que escolheu Então por favor não me abrace Porque vou espalhar meu azar na forma de massa aqui É o que? Eu sou um belo desastre Tá vendo? Eu me retornei mais forte, mas toda bondade se for Antes de me humilhar Devia ter pensado no que eu faria depois Nunca entendi Por que todos sempre ficam contra mim Já que assim É minha mente relógia A Cupcake não é um capeta não Eu não vou mais deixar suas mentiras descerem comigo Na loucura pude me encontrar E por fim aceitar Que o mundo é o meu inimigo Se o passado morreu, foi você que escolheu Então por favor não me abrace Porque vou espalhar meu azar na forma de massa aqui Eu sou um belo desastre Eu sou um belo desastre Tá vendo meu querido? Você que se acha feio Você é só um belo desastre Eu sou um belo desastre E eu também Que paudade né velho Caraca Felícia Para aqui Pausa Caraca ela tá fazendo cosplay mesmo ali ó De Jinx mano Felícia Rock Não some Não some mano Tu canta muito Se tem alguém que foi pioneira Que chegou e falou Vou cantar aqui Licença Sai os cueca tudo Eu cheguei Foi tu Não pode sumir não Caraca Perfeito E pro clima ainda No caso pro clima da Jinx Teve várias músicas da Jinx Cada uma delas com uma temática Mais a subferia Mais maluca Crazy ali dela Um rock Uma pegada mais É Mais mecânica Eu não sei Mais mecânica a palavra Mais industrial Talvez acho que a palavra Eu não sei Você já pegou aqui De um modo completamente diferente Uma visão que ninguém trouxe da Jinx Dainda Por causa dela Da loucura dela Da clima Mano Felícia Esculachou Essa palavra Tu esculachou Mano Diz Olha Parabéns Não some mais não mano Continua com nós aí Caraca Vamos pro próximo Vamos agora pra Flash Beats Com o Garou De One Punch Man Eu tenho que dizer Que o mangá de One Punch Man Eu li até um certo ponto E depois eu parei Não Tive tempo de assistir Assistir não No caso ler Não vi Até porque eu me esqueci Eu vi Fui ver outras coisas Tinha outros Mangá pra tá vendo Que tava saindo aí Fui dar uma olhada Esqueci de One Punch Man Então Aqui temos uma grande possibilidade De eu tomar uns spoilers Vamos nessa Ver o que aconteceu Ai caraca Vamos lá garoto Ah Um dois três Vai Amém Amém A ideia dele A ideia dele é muito louca O autor teve uma sacada muito foda Conhecido como justiça Tenho o clube inteiro Tô poder injusto Maliquido Que seja muito maior Traga o fim Sem fim Pra minha sociedade Eu costumo que violão Tem que ser ruim Não sou será derrotado O herói foi gloriado Pensamento de Nutella Que na raiz foi plantado Eu não posso aceitar Uma escada vou criar Onde cada herói será cada decal E nela subirei até o último andar Então porta pra cima Perceba que é inútil Sua motivação Traz as duas barreiras Que se encontram no caminho Esmagando sua cabeça na parede Nesse chão Você é o pior Você vai que eu sou o melhor Eu tô fazendo nó Com o braço dos adversários Eu não tenho dó Reduzindo a pote É inimigo Só tô detonando fora E os classe A Classe B Classe C Não importa E voltar e vencer Vou fazer isso agora Mata Nd Não vai ser minha derrota E dessa pancada Rinofre vai embora Destruir esse dojo Apenas para o teste Quebrando na porrada O meu próprio F Quando começo não paro Vida de novento E não teque a teste E deixo os joelhos Eu na classe S Vocês são escadas Prometrando a criatura Mantendo a postura Comigo Essa luta aí Quando nascer Não tem força nenhuma Se for pra debater Comigo Minha derrota Será lula Respirei O tempo Uma espécie de guitarra Aqui no fundo, mano Carai Oh do Deus Oh do Deus Oh do Deus Eu te vejo Estando debilitado Só que é sempre O mesmo resultado Não me contento Com um herói tão fraco Oito contra um Viço de olhos vendado Tô valiado Então me ferido E envenenado Mas vocês perdidos Vocês que passam mal E eu que tô faminto Na forma normal Vocês não passam de lítio Evolução eminente Superando recordes Da speed force Heróis serão derrotados Nessa luz do dia Ou no calor da noite Aquele que importa Manipulação elementar Em qualquer local Posso me adaptar Aitama pode até Tentar me enfrentar Qualquer jogo Deu eu posso suportar Subi em sua cabeça E meu braço Explode o como que isso é possível Esse cara pode ser tão forte Não tô acreditando Em alguém tão incrível Ele sua boca O seu desgraçado Mede ao caralho Eu vou te quebrar Prometo que toda essa roupa Deitado e por um desespero Eu vou afundar Eu sou herói Aqui melhor nenhuma Isso é um grande susto Caramba, a partida aqui é novo Pode me chamar de mal A questão louca Eu não tô pra brincadeira Aqui eu farei o estrope Hoje é só morte Essa é cama Xuxi, Gensi Não importa O que quão forte você seja Os seus órgãos internos Você não pode mudar Agora com minha força Eu vou parar de moleta Quanto braços aparecem Mais sorte eu vou ficar Caraca, ele vira um monstro Meu braço se comba Você toma, toma É muita pancada É o epa, toma Agora ele toma Só deixa de onda O garoto chegou Mostrando quem que manda Já acabou sua manda De vigor é tanta A cada porrada A cada forma insana O poder de verdadeiro Mostra é libertado É hoje que acabo com você Sem toma Caraca, mas será que ele virou aquele bicho aí e perdeu a consciência, mano? Porque ele foi lá pro lado dos monstros, né, mano? Capturado pelo... E o nome dele é Garou Me sinto de liberdade Eu não vi muita coisa depois do mangá Depois que acabou o anime Eu não vi muita coisa E o fato dele se transformar num monstro Pra mim ainda já era meio óbvio Ele foi capturado Ele tava ainda Ele já tava meio que se transformando ali Com o cabelo vermelho de sangue Tava todo louco Agora Ele virar quatro braços Caramba, quatro E vem a pergunta Será que ele perde a consciência? Porque uma das coisas mais fodas que eu vi no Garou É ele querer pegar vilão Vilão não Pegar herói Descer a porrada em herói Mas Ele não é vilão Será que você me entende? Ele é um monstro E quer espancar herói Na teoria Ele é vilão Mas ele não quer machucar os outros Ele não quer machucar o... O homem que tá andando A mulher A criança Ele na cena ali Que ele tá rodeado E o Chapolin tá lá também Mas quem viu Sabe do que eu tô falando? Ele Praticamente Quase perde Porque ele tava defendendo Uma criança que tava no galpão Porque ele não deixou Tipo, mano Tem uma criança ali Num Espanca Vacilo Cara, agora eu não sei Será que ele vai perder a razão? Será que ele não vai? Será que ele ficou na mesma força de Saitama? Será que não ficou? Quem é o Blaster? Eu não sei, mano Eu não vi Eu sei que tem muita informação já no mangá Muita gente passando informação Eu finge que eu nem tô vendo Eu vou fazendo assim, ó Movimentos circulares ensinados aqui Só que, ó Vem o spoiler Mas aqui eu me cedi Por você, viu Flash? Agora eu tô sacando como é que ele vai ser E a música eu não tenho nem o que falar, né meu querido? Puta música foda do caramba Sensacional O Flash toca o dedo também Já vem pedrada no meio da cara, mano Incrível Muito obrigado pela presença de todos vocês E até o próximo vídeo É nóis Falou Respira Respira Tchau Transcrição e Legendas please